Música 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 Ô galera, vamos lá Música Guga Daniel Que eu falei que era a maioria do evento especial o nervosismo é grande mas muito feliz eu acho que a gente está há cinco anos pensando nesse dia e agora está se tornando realidade dá um frio na barriga mas a gente está muito feliz mesmo acho que a empresa ao todo está está curtindo esse momento vamos lá embora vamos esperar o que vai acontecer agora estamos prestigiando aqui no evento hoje o sócio-fundador do grupo 9 daniel costa ricardo silveira cácio mexe rodrigo morado eduardo morado e fernando vargas fila dias mais importante pra gente é que o serviço da cidade de porto alegre tem uma qualidade garantida ao longo dos 20 anos de concessão neste caso e aí eu parabenizo o daniel e o caro em nome dos quais eu parabenizo toda a equipe da imob e desejo muito boa sorte nesse processo a imob nasceu em 2005 com um sonho empreender gera empregos e fazer a diferença no sistema que a gente estivesse presente nós crescemos sólidos e nos preparamos para dar espaço gigante sonhamos em ganhar a estação das placas de esquina há pelo menos cinco anos e nosso objetivo nunca foi ser a maior empresa mas sim a melhor empresa nós queremos ser a melhor empresa para os nossos clientes a gente quer ser a melhor empresa para os nossos colaboradores a gente quer ser a melhor empresa para os nossos locadores a gente a gente quer ser a melhor empresa para os nossos fornecedores e sermos a melhor empresa para as prefeituras e secretarias que nós participamos a única coisa que podemos afirmar é que as dons de Porto Alegre nos próximos três anos serão identificadas hoje o primóvel pode nos levar com muito orgulho e conhecemos cada evento, cada rua, cada sentido, cada ensino de Porto Alegre conhecemos o suficiente para saber que precisamos nos agradecer a cada vez mais. Obrigado. ... A grande para nós é bastante simbólico que tenha sido uma empresa nacional e a equipe Porto Alegre tenha vencido Eu tenho certeza que nós temos grande confiança, grande esperança e grande explicativa que vocês tornam a cidade de Porto Alegre Obrigado. Obrigado.